Uma variação do estife é o unilateral. A posição é basicamente a mesma, mas obviamente vai fazer uma perna de cada vez. Ombro encaixado, observa que o peso está contra o lateral. Ele anda executando o exercício com a perna esquerda, mas segurando o peso com a mão direita. O braço abre para dar equilíbrio. Mas ele também pode ser feito com uma carga do mesmo lado da perna. Nessa posição o peso desce do mesmo lado. O braço que está dando equilíbrio no movimento é o oposto. E aí pessoal, gostaram das dicas? Então, para receber mais dicas como esta, se inscreva em meu canal no Youtube, ative o sininho de notificação e me siga no Instagram. E aí